O que a solidão pode causar nas pessoas? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast pra quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair Souza. E hoje é dia de quê? Sim, sem senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do NARUHODO pra alguém que nunca ouviu o NARUHODO ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podasfera. E número 3, Altair. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o NARUHODO no ar, Altair. Isso aí. E pra contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de 15 reais. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma pra Altair e uma pra mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram. Ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. Dois, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay, você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só. No primeiro mês de apoio ao NARUHODO, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo. Você assina e recebe seus 15 reais de volta. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. NARUHODO está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Dicionário Feminista, um podcast que desmistifica termos relacionados ao feminismo, comandado pela Júlia Presotto e pela Teca Carbonel. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do NARUHODO. E conheça o podcast Dicionário Feminista. Olá, eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel. Juntas, nós apresentamos o Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Toda semana escolhemos uma palavra para aprendermos juntos, desde sua origem no nosso vocabulário até os impactos que ela tem na nossa sociedade nos dias atuais. Vamos então falar de feminismo e machismo. Você acha que homem que chora é menos homem? Hoje a gente vai falar de lugar de fala. O matriarcado não é o posto do patriarcado. Vamos falar de micromachismo. Se você já ficou curioso ou sentiu a necessidade de mandar o nosso podcast para alguém que precisa entender mais sobre feminismo, corre escutar e compartilhar para essa pessoa parar de passar vergonha e aprender com um conteúdo cheio de empatia. Nós estamos no Spotify, Google Podcasts, iTunes, Podcast Addict e até no YouTube. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. E o momento Alura dessa semana é um não momento Alura. Porque hoje a gente vai te falar para não se matricular na Alura essa semana. Essa semana que está entrando, começa dia 16 de novembro. Porque semana que vem, que começa no dia 23 de novembro, segunda-feira, começa a semana da Black Friday da Alura, com desconto mais que especial. Então a gente sempre fala para você ir lá se matricular, adicionar mais uma linha no currículo. Mas dessa vez a gente está falando para você não fazer isso e esperar a semana que vem, semana da Black Friday, que vai ter uma promoção especial. Ok? Então é isso. Na quarentena é importante a gente dar umas folgas para a nossa mente, certo? Eu, por exemplo, estou revendo uma das minhas séries favoritas, The Office. E já estou na oitava temporada dessa maratona. Mas eu também conheci séries sensacionais que nunca tinha visto como a maravilhosa Senhora Maisel. E sabe onde você encontra tudo isso? No Amazon Prime Video. No Amazon Prime Video a gente redescobre séries que ama e descobre séries que vai amar. E tem mais. Assinante do Amazon Prime Video ainda tem benefícios exclusivos, como frete grátis em itens selecionados na Amazon.com e acesso a mais de 2 milhões de músicas no Prime Music. É muita maravilhosidade por um preço pra lá de honesto. R$ 9,90 por mês. Isso mesmo, R$ 9,90 mensais. E você ainda pode fazer um teste grátis por 30 dias. Então assine agora mesmo o Amazon Prime Video. Vá em primevideo.com Repetindo, primevideo.com Prime é P-R-I-M-E Altair, temos pergunta de um ouvinte, Altair. Uma pergunta que estava sozinha, isolada, no nosso e-mail e resolveu pegá-la. Olha só. A pergunta veio do Luiz Fernando Ramos, que tem 24 anos e é de Conceição da Aparecida em Minas Gerais. Mas ele mora em Alfenas, também em Minas Gerais, onde ele cursa o bacharelado em Biotecnologia na Unifal. Olha só. Pessoal de Alfenas e de Conceição da Aparecida, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, Conceição da Aparecida. Olha só. É pequena região, né? Minas é o estado do Brasil que tem mais cidades, assim, mais municípios, né? Alguns muito pequenininhos, assim, né? É um ótimo lugar pra viajar de carro, aliás, quem tiver interesse, quando a situação melhorar, vale muito a pena. É verdade. Puta lugar pra viajar, né? É. Tem de tudo lá, né? Pois é. Só não tem praia, o resto tem. Eu não sinto muita falta, então tá bom. É, tá bom. Ele disse o seguinte, Altair. Comecei a acompanhar vocês no começo de 2020 e já maratonei uns 100 episódios. Opa. Obrigado pelo conhecimento bem basado, passado através de episódios bem produzidos e com muito bom humor. Olha só, Altair, ele maratonou 100 episódios num ano aqui que ainda nem acabou. É, que bom, que bom. Sensacional. Agora, a pergunta dele vem em seguida. Há poucas semanas, meu namoro de quase 7 anos terminou. Eu tô super mal e percebi que não tenho muitos amigos. Sou uma pessoa um tanto quanto solitária, principalmente nesse contexto horrível em que vivemos. A partir disso, eu pensei, O que a solidão causa no cérebro humano? Há alguma alteração fisiológica? A solidão pode predispor o organismo a alguma doença? Muito obrigado. E abraços, olha só, Altair. O que a ciência tem a dizer sobre a solidão? Várias coisas. Algumas delas é pra não te deixar tão sozinho nessa sensação que muitas pessoas partilham. Começando pelo começo, como sempre, eu sempre fico curioso com as suas percepções, porque a gente define os temas dos episódios meio em cima da hora. Eu não, porque eu vou estudando antes. Mas o Kei acaba descobrindo muito perto da gravação em si. E é bom isso, porque eu pego o Kei com a calça curta, às vezes. Às vezes, literalmente. Hoje, no caso, por exemplo, estou de bermudas. É, então... Eu não sabia, mas enfim. Parece que não, mas já faz oito meses, sei lá, que a gente está gravando à distância, né? Porque antes a gente gravava presencialmente. Eu não sei se os ouvintes percebem, agora que a gente melhorou um pouco a qualidade de som, mas pelo menos acho que pra gente a gravação presencial tinha um efeito na gente muito diferente da gravação à distância. Ah, sem dúvida. Mas a gente, de alguma forma, conseguiu fazer uma adaptação e ainda gerar bons episódios. Então, fico contente por isso. Verdade. Não só bons, a gente gerou religiosamente os nossos episódios semanais. Sim, exatamente. A gente foi se adaptando e o uso do método científico acabou gerando bons resultados pra gente também. Verdade. Então, Kei, falando sobre isso, você, ao longo da sua vida, até hoje, você acha que o quão sozinho você se sente variou muito ao longo do tempo? Tipo, quando você era criança, você se sentia menos ou mais sozinho do que quando você era adolescente, adulto, enfim. Quando eu era criança, eu tinha minha irmã, que era meio que a minha companhia, né? Então, eu sempre tive acompanhado, sabe? Eu sempre tive minha irmã, que é dois anos mais nova do que eu. Eu sempre tive amigos. Eu sempre tive amigos na escola. Eu tive amigos no tênis de mesa, no beisebol. Sabe? Em todos os ambientes que eu frequentava. Eu não era um cara com dificuldades de fazer amizade, não. Eu tinha poucos e bons amigos. Acho que hoje eu mantenho esse padrão. Só que o pouco talvez seja um pouco mais do que era antigamente. Mas também tento manter poucos. Então, eu sou um cara que quando estou isolado, eu tendo a me sentir sozinho. Isolado fisicamente, você fala. Exato. Porque eu me vivi a vida toda acompanhado, assim, sabe? Meus momentos de solidão, por exemplo, na infância, era muito mais quando eu queria brincar e uma brincadeira que minha irmã não curtia, eu brincava sozinho, assim, né? E aí criava personagens imaginários, né? Fantasiava que estava com mais gente. Mas, no geral, é claro que, como todo mundo, eu tenho momentos em que eu gosto de estar sozinho. Mas eu sou uma pessoa, como diz a minha terapeuta, bastante relacional. Então, essa é uma boa definição, na verdade. Porque, assim, quando você pensa em relações, as relações não são necessariamente físicas. O próprio fato de você lembrar de alguém, você já tem uma relação. Mesmo que essa pessoa, sei lá, não esteja viva, você tenha uma relação com, pelo menos, a percepção da pessoa que você está pensando. Quando você sabe que o outro também está pensando em você e você pensando nessa pessoa, aí você tem um feedback externo que diz que você não está sozinho no seu pensamento. Então, quando você pensa em relações, não tem a ver com proximidade física. Tem a ver com lembrança, com memória, com contato e tal. Isso é um ponto. Outro ponto é a questão do contato físico ou a necessidade, de fato, de estar próximo de pessoas. A ideia da solidão, e é por isso que a pergunta do nosso ouvinte é muito pertinente, assim. Aliás, digo que é uma... Hoje parece meio clichê, mas é muito importante valorizar isso. Quando a gente era mais jovem, né, Kim? Faz tempo, hein? É, faz tempo. No meu caso, faz tempo. Pois é. Ah, no meu não é muito tempo. É também, mas enfim. É, pra você não. Não, eu gostei muito do... E quero parabenizar o nosso ouvinte pelo fato dele conseguir colocar pra fora e falar de que ele se sente sozinho depois que ele percebeu que terminou um relacionamento. Então, vamos até deixar um artigo sobre isso, que essa sensação de solidão nos homens tem aumentado muito a prevalência. É que, assim, existem estudos populacionais que mostram o grau de percepção de solidão nas populações, tá? Certo. Que, assim, não é o quanto fisicamente eu me sinto sozinho, mas o quanto eu percebo a mim mesmo como uma pessoa solitária. Então, todo mundo já percebeu, já sentiu isso alguma vez, que tem situações na sua vida que você tá rodeado de pessoas, mas mesmo assim você se sente sozinho. Com algumas pessoas acontece mais frequentemente do que com outras, mas todo mundo já se sentiu assim alguma vez. Até aí não tem problema. Então, uma coisa é você se sentir só, outra coisa é você estar só. O estar só é relacionado com uma questão física, de ter pessoas próximas de você. O se sentir só é algo que diz respeito a você não sentir que os seus pensamentos podem ser compartilhados por outras pessoas. É algo que não depende tanto do aspecto físico. Por exemplo, quando... Se você está sozinho em casa e você fala não me sinto sozinho porque eu sei que tem outras pessoas pensando em mim e não é só pensar em mim, mas é entender o jeito como eu penso. Sabe? Então, por exemplo, eu não me sinto sozinho porque eu sei que se eu precisar, eu posso contar com quem? A questão é essa palavra, poder contar. Esse poder contar, por exemplo, pode ser uma questão de ajuda, sei lá, cair na rua é uma coisa. Outra coisa é o contar quando diz respeito a saber que você está pensando aquilo que eu estou pensando. Então, por exemplo, um exercício legal para as pessoas fazerem é assim. Imagina que você caiu na rua porque você quebrou a perna. E aí você tem que ligar para uma pessoa. Aí a primeira pergunta. Você tem alguma pessoa que você ligaria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é você ligou para essa pessoa porque você sabe que ela vai te ajudar, você sabe que essa é uma pessoa que você pode contar ou não só você pode contar para ela te levar no hospital, alguma coisa assim, mas você sabe que ela vai ficar lá com você. Você entende a diferença da pergunta? Sim. Então, assim, vamos deixar no artigo da descrição, quando você faz essa pergunta para um grupo de pessoas que vivem em cidades de tamanho médio e tal, cidades industrializadas. E você pergunta, você tem alguém que você pode ligar caso você caia na rua e quebra a perna? Uma coisa assim? Sim. A média de pessoas, então, as pessoas respondem sim. Creio que quase 90% das pessoas respondem que sim. Em geral, a média de pessoas que você pode ligar a qualquer momento é em torno de 2 a 3, de 2 a 3 pessoas só. E essa pessoa que vai levar você no hospital e ainda ficar com você, a média que eles têm é de 0,6 pessoas. Então, a maior parte das pessoas, imagina que tem alguém que vai levar elas para o hospital, por exemplo, mas que não vai ficar lá. Certo. Ou que vai ficar muito pouco. Isso acende luzes no que diz respeito, por exemplo, às consequências da solidão. Mas um ponto inicial que aí eu quero usar até o relato do nosso ouvinte no e-mail, que assim, a prevalência de se sentir só tem aumentado ao longo das décadas. As pessoas têm se sentido mais sozinhas nas cidades, enfim. Certo. E a curva de crescimento dos homens é maior que das mulheres. Os homens estão se sentindo cada vez mais sós do que as mulheres. Isso. Os homens, em média, a prevalência de perceber que se sente sozinho é maior nos homens do que nas mulheres ao longo das gerações. E nos últimos 20 anos tem sido até mais rápida esse crescimento. Aí o que os estudos dizem é que não se sabe se é que o homem se sente sozinho porque o contexto social está mudando. Então a percepção do que se espera do homem está entrando em conflito com o que o homem consegue ser de fato, socialmente, do que ele consegue em relação ao que esperam dele. outra coisa é o fato do cara finalmente perceber que está sozinho. Que é só a auto-percepção mesmo. Sim. Então essa questão ainda está em aberto tem uma discussão na literatura mas é importante trazer esse assunto e aí parabenizar o nosso ouvinte porque ele teve a disposição e o caráter espirituoso de falar publicamente terminei meu relacionamento e estou muito triste. Se você parar para pensar mesmo quem você sei lá, 20 anos atrás isso era muito raro publicamente. Muito raro. Então é muito importante. Então parabéns para o nosso ouvinte Reginaldo, por favor, parabéns. É a que talvez caiba, inclusive, eu colocar aqui uma diferenciação que existe semântica entre solidão e solitude. Sim. Porque a gente está falando aqui da solidão como o sentimento de estar só. E que é uma coisa diferente da definição que existe de solitude. Porque a solitude ela não é não é exatamente um estado de solidão. Ela tem mais a ver com o estado de privacidade. Isso. É mais física. A pessoa escolhe se isolar mas ele teria a possibilidade de não estar sozinho. Isso. E boa parte das pessoas que procuram solitude não necessariamente se sentem sozinhas do ponto de vista do pensamento. Certo. De saber que tem pessoas que pensam de forma parecida ou que respeitam a maneira como a pessoa pensa. Certo. Então essa questão da teoria da mente é muito importante para o se sentir sozinho que é diferente do estar sozinho. Então é muito importante separar essas duas coisas. O estar sozinho é uma questão física da proximidade de indivíduos e o se sentir sozinho independe da presença física de indivíduos próximos. Certo. Então essas duas coisas são importantes. A gente está numa situação excepcional esse ano que é a pandemia. Exato. Então tem aumentado muito o isolamento social. Sim. A gente não sabe o quanto isso ainda o quanto isso está afetando o quanto as pessoas se sentem sozinhas. Então temos dados ainda a serem coletados. Colaboração, por exemplo, aqui no Brasil na Unifesp e a Universidade Federal do ABC também fez um estudo grande com isso. Os resultados vão ser publicados em breve e aí podemos divulgar aqui. mas uma ideia importante é que o que a gente ainda não sabe é se as pessoas que se sentem sozinhas antes da pandemia as pessoas que se sentem sozinhas a pandemia cronificou o quadro então elas se sentem mais sozinhas ou as pessoas por causa da pandemia se tornaram mais sozinhas. Então por exemplo se eu tenho uma tendência a ter solitude mas não me sinto sozinho. então na pandemia não muda muito a minha percepção do quão só eu me sinto. Diferentemente de uma pessoa que já se sentia sozinha antes e o isolamento social aumentou essa sensação emocional de não se sentir de se sentir sozinho. Mas eu tenho uma aposta aqui Altair porque mesmo aquele que tende a gostar de solitude mas não se sentir sozinho durante a pandemia deve ter se sentido sozinho em algum momento. Ah sim com certeza. Porque assim porque uma coisa é você ter solitude mas haveria a possibilidade de você estar com outras pessoas enquanto que na pandemia a gente teve momentos em que a gente não tinha essa possibilidade. A pessoa morava sozinha as pessoas com quem ele gostaria de ter contato estão longe fisicamente as viagens estão canceladas teve um momento em que todos os tipos de viagem estavam canceladas etc. então mesmo essa pessoa aquela possibilidade de estar com alguém já não é mais verdade já não é mais verdadeira. É por isso que é importante a discussão teórica será que as pessoas se sentiram mais sozinhas por causa da pandemia por causa do isolamento social ou porque elas não se sentem mais capazes de fazer aquilo que elas querem ou seja elas perdem a sensação de controle. Então essa é uma pergunta importante que tem que ser respondida ainda não é tão fácil a resposta. É nada fácil isolar nessas variáveis que as coisas parecem que se misturam. Sim e é isso que os estudos atuais estão fazendo então assim por ano que vem dá para responder essa pergunta por enquanto ainda está em aberto mas aí dando uma definição formal de solidão solidão é uma resposta emocional não satisfatória ou desprazerosa quando o indivíduo percebe que está isolado isolamento seja esse isolamento físico ou isolamento emocional mesmo de não sentir que os outros entendem ele essa é a definição formal de solidão já se tem artigos há bastante tempo inclusive eles estão sendo reproduzidos recentemente então a gente tem artigos de 2020 2019 mostrando que a solidão ela não causa ela não é uma variável que diretamente é uma causa em estatística a gente chama isso de variável contextual ou variável moderadora a variável moderadora é a seguinte a solidão é uma variável moderadora para vários processos então por exemplo vou dar um exemplo esdrúxulo imagina existe uma relação uma correlação entre idade e renda então assim a correlação não é muito forte mas tem uma correlação entre idade e renda quanto maior sua idade você tende a ganhar um pouco mais essa relação não é linear ela não segue para sempre mas tem uma correlação o que quer dizer uma variável moderadora é uma uma terceira variável que na presença dela a correlação entre outras duas variáveis se torna mais forte tá bom então por exemplo é como se eu dissesse assim existe uma correlação entre idade e renda tá só que se eu sei que você se sente pouco sozinho essa correlação fica mais forte se eu sei que você se sente muito sozinho essa correlação fica mais fraca tá essa que é a ideia da variável moderadora a variável moderadora ela não altera a correlação de outras coisas mas ela mas ela ajusta então a solidão nos artigos que a gente vê epidemiológicos e de saúde pública ela é muito uma variável moderadora para a relação por exemplo entre longevidade e auto percepção de saúde então tem um artigo muito legal que fala de que pessoas que passam por isolamento social são as pessoas que não tem contato com outras pessoas mas não porque elas querem então não é solitude a pessoa tem pouco contato mesmo então imagina alguém que vive numa cidade pequena ou enfim né essas pessoas elas sofrem mais com estresse inflamatório o nível de cortisol dela é mais alto e existem ainda artigos aí a evidência não é muito forte de que isso afeta a longevidade elas morrem mais cedo caramba porque a ideia é a seguinte aí tem a ver com a causa final né com o objetivo reprodutivo de você na verdade o objetivo evolutivo de você pensar a solidão se importar com a solidão como um caráter adaptativo porque assim se você pensar nosso passado evolutivo as pessoas viviam em comunidades muito pequenas então você não conseguia estar sozinho então imagina uma tribo ou uma vila bem pequena todo mundo se conhece então você não tem como estar sozinho assim fisicamente né então nas sociedades antigas em que tinha em torno as vilas tinha em torno de 100 150 pessoas todo mundo se conhecia todo mundo se via então o objetivo de você ser sensível à solidão é para evitar né ser sei lá atacado pra você conseguir se proteger e em última análise conseguir também ter mais mais fitness né passar o gênese pra frente então assim a partir do século XX a gente notou que a sensação de solidão ela é tão ou a falta de né a busca por não se sentir sozinho ela é tão reforçadora quanto a fome certo isso tem a ver com os estudos clássicos sobre apego né do Harlow vamos deixar um exemplo na descrição isso vale pra humanos e pra primatas tanto humanos quanto primatas tem essa característica da falta de contato né ou da falta de presença de outros específicos assim é algo que afeta muito o indivíduo então a causa final ela é bem definida assim então eu não posso estar sozinho porque eu preciso me proteger porque eu sou muito frágil sozinho e também porque eu preciso passar o gênese pra frente eu preciso ter outras pessoas pra ter contato vale a pena aqui um outro episódio do Narohodo que é o 92 que é como funciona a química entre pessoas que a gente comenta um pouquinho mais dessa questão de atributos de exibição e da busca das pessoas por contato é algo interessante então a causa final da solidão do porquê solidão incomoda tanto e do porquê ela afeta a saúde é principalmente porque se você ficar sozinho você tem pouca proteção e aí a chance do seu gênese passar pra frente é muito baixa tem essa questão mas o interessante da solidão é você pensar a causa formal a causa formal é o que que a solidão seja ela física pela falta de pessoas próximas ou seja ela psicológica pela falta de não achar que existem pessoas que conseguem pensar aquilo que você está pensando ou pessoas que você consegue compartilhar o seu self certo a sensação de solidão ela acaba gerando de forma contextual como variável moderadora um mecanismo de estresse então imagina que você está sempre sozinho então imagina você não pode contar com ninguém você está sempre sozinho esse tipo de sensação o seu cortisol ele tende a aumentar você tende a se sentir estressado por quê? porque tudo vira um problema que só você pode resolver você se sente meio sobrecarregado assim você se acostuma a gente sabe que a maior parte da vida das pessoas não é essa vida de novela a maior parte das pessoas passa por dificuldades e muitas vezes você tem que resolver várias coisas por conta própria e você dá um jeito você se acostuma mas o seu corpo mantém uma tensão basal mais alta então você tem aquela sensação mesmo que você não perceba de que pode dar um ruim e que se der um ruim você tem que fazer alguma coisa porque é você e você e isso gera um estresse primeiro de tensão estresse com base no cortisol isso ao longo de uma década por exemplo pode gerar o aumento basal da sua frequência cardíaca então a sua frequência cardíaca ela fica mais alta do que a sua média e isso pode predispor você a ter um maior estresse inflamatório o seu corpo fica sempre em alerta porque você vai ter que resolver os pepinos então o seu estresse inflamatório aumenta um pouco isso pode aí quando passa 20 mais tempo pode gerar problemas cardíacos e aí reduz a longevidade então assim é interessante mostrar que a solidão ela não é o que causa mas ela está no contexto ela é uma coisa que vai possibilitando ela torna mais forte uma outra rede de relações então você falar por exemplo que a solidão causa aumenta a mortalidade não é bem não é bem assim tanto é que você acha exceções tem pessoas que se viram bem vivem 90 100 anos e a questão não é essa mas ela pode predispor você a um ambiente estressor muito maior e esse ambiente estressor pode afetar a sua saúde então é bem importante deixar isso claro ao longo da nossa vida a nossa sensação de solidão vai aumentando também então quando a gente é em geral quando a gente é criança a gente tem contato com outras crianças a gente se sente pouco sozinho não a solidão física a solidão psicológica a gente se sente pouco sozinho a escola ajuda muito nisso então a gente se sente a menos quando em situações de bullying ou situações em que a gente é excluído socialmente o que é muito comum entre crianças diga-se de passagem em geral as crianças não se sentem os adolescentes também não se sentem tão sozinhos os adolescentes vão se sentir muito sozinhos por conta da adolescência porque ser adolescente é uma merda basicamente e aí como ser adolescente é uma droga não é que que faltam pessoas pra você é que você acha que os outros não são capazes de pensar como você pensa logo você se sente sozinho né entendi porque nem você sabe como você pensa mesmo porque você é um adolescente seu cérebro tá maturando e você não percebe que você é só um chato e tem muitos outros chatos como você tá então a prevalência de solidão né ela aumenta muito nos adolescentes por conta do próprio desenvolvimento na fase adulta a solidão a prevalência de solidão diminui um pouco por causa das relações de trabalho enfim em geral quando as pessoas acabam se casando também diminui um pouco mas como nosso ouvinte comentou quando o casamento eventualmente acaba ou um relacionamento você se sente sozinho por quê? porque sua rede de relações toda é modificada porque você dedica muito tempo pra pessoa com a qual você está acho que todo mundo já passou por isso dessa coisa de quando acaba o relacionamento tem que dividir amigo ou as relações que você cria com a pessoa com o parceiro ou parceira é diferente de quando não tem então tem todo um rearranjo sim sim tá o ponto é é que assim quando você é jovem e tem essas mudanças de grupo né seja pela universidade seja por relacionamento tudo bem quando você vai ficando mais velho 60 anos e tal naturalmente o seu número de contatos vai diminuindo isso é normal é esperado e aí você tem um outro pico né da prevalência de solidão tem alguns artigos na descrição que falam da prevalência populacional em adolescentes aí são estudos tem do Brasil também mas em média de 10 a prevalência é alta de 10 a 30% dos adolescentes sentem solidão persistente o que seria solidão persistente? a solidão persistente é esse tipo de solidão que você sente psicológica que você não sente que os outros são capazes de imaginar o que você está pensando e tal você não se sente compreendido essa definição por pelo menos uma vez por semana pelo menos uma vez por semana durante 6 meses é bastante é bastante então nos artigos a prevalência bate 30% dos adolescentes isso predispõe pois é em alguns artigos isso predispõe a vários comportamentos de risco uso de drogas enfim entre outras coisas nos idosos essa prevalência de solidão persistente bate 15% que é bastante também isso tem a ver com um comentário que a gente fez no Narihodo sobre isolamento social vamos deixar na descrição também os episódios que as pessoas falavam a gente não sabe como é o efeito do isolamento social na população aí eu falei o seguinte não, a gente sabe é só estudar os idosos os idosos são os melhores modelos de isolamento social que a gente tem infelizmente inclusive tem um pesquisador que é da sua área era da publicidade que é o Kachopo falamos sobre ele no Narihodo sobre o efeito da publicidade infantil em crianças verdade, verdade o Petit e o Kachopo depois que ele se aposentou da universidade ele começou a investir muito tempo de pesquisa em estudar solidão vamos deixar três artigos dele que são muito legais em definir solidão questionários de como medir ele desenvolveu um questionário para medir percepção de solidão que é muito legal e aí já falamos das causas finais das causas formais que diz respeito ao efeito no corpo e agora vamos nas causas eficientes que é a parte mais final do episódio que é a parte mais legal eu acho que a solidão tem uma construção social muito interessante não é desde sempre que a gente se sente sozinho e as definições de solidão psicológica variam muito conforme a cultura é algo muito interessante muito, muito, muito interessante vou deixar como referência é um dos grandes podcasts do ano para mim eu acho que é o não sei se você já ouviu que é o Rádio Escafandro que é da família B9 já ouvi sim sim eu acho genial ouço todos parabéns Tomás você faz um baita trabalho como jornalista que fique registrado eu vou recomendar muito um episódio do Rádio Escafandro que é o episódio 29 que o título é e se a gente fosse índio o mote do episódio ele foi cobrir o Tomás lá o host ele foi cobrir os resultados de uma busca por um sítio arqueológico na Amazônia que é esses sítios arqueológicos indígenas são chamados sambakis e tinha um sambaki que era o sambaki de Monte Castelo e aí ele conta é bem elaborado ele entrevista as pessoas e tal e aí ele faz uma entrevista com um antropólogo que eu leio muita coisa que ele produz que é o Marcos Almeida Marcos Marcos Almeida Marcos é engraçado que é da Universidade Federal do Acre e ele fala ele faz um resumo sublime do pensamento de um antropólogo que é o Marcel Maus que é um ótimo contraponto ao porquê a gente se sente tão sozinho hoje isso não tem a ver com a pandemia as pessoas já se sentiam sozinhas antes e só falando um pouquinho do Marcel Maus que descreve muito bem a causa eficiente da solidão da grande prevalência de solidão que a gente tem hoje nas pessoas o Marcel Maus ele viveu no meio do século XIX até a metade do século XX morreu em 1950 ele foi sobrinho do Durkheim então você vê que ele já estava no meio da sociologia ele não era um porquinho mas estava perto do porco da sociologia o Marcel Maus ele foi o Marcel Maus foi professor do Lévi-Strauss e ele é o fundador da sociologia francesa o cara não era pouca coisa ele não foi aluno do Lévi-Strauss ele foi professor ele foi professor o pai da uma parte da sociologia é o pai da antropologia francesa o cara é bom bacana e ele tem uma ideia muito interessante ele faz uma leitura que eu gosto muito da leitura psicológica da antropologia ele separava psicologia de sociologia ele colocava que faz muito sentido que a psicologia se preocupa com as representações individuais então é a busca da consciência pelo sujeito do estado dele e a sociologia se preocupa com as representações coletivas que são em geral inconscientes que é a sua representação de gênero sua representação de cor sua representação do que quer que seja de sociedade enfim e ele foi um cara que trouxe muito um aspecto experimental pra antropologia eu gosto muito de ler coisas dele tem um texto dele que eu vou deixar na descrição está em francês que é o título traduzido é relações reais e práticas entre a psicologia e a sociologia é um texto de 1924 muito interessante mas o ponto aqui é que ele discute um pouco o papel da solidão e como a nossa sociedade do jeito que ela é estruturada hoje ela fomenta a solidão então uma das formas de evitar a solidão é também você ter uma reflexão sobre o papel das coisas me fala um pouco mais sobre a sociedade atual fomentar ou incentivar a solidão então ele coloca isso que o grande problema das pessoas se sentirem sozinhas em geral é porque as pessoas tem coisas parece uma coisa que não tem nada a ver mas assim qual é o papel das coisas coisas quando eu falo objetos quaisquer objetos então na nossa sociedade baseada no consumo as coisas tem uma propriedade em si mas elas não tem uma propriedade ligada àquele que possui a coisa então o que se fala dos índios por exemplo é que e aí várias comunidades indígenas no mundo inteiro então o Marcos fala alguma coisa um pouco sobre isso no Escafandro mas o Marcel Molls descreve muito mais de que ele põe um termo que ele fala que as coisas são dádivas as coisas são dádivas os objetos são dádivas porque no fundo eles são pedaços das pessoas eles são relações se você entende as coisas como relações isso tem uma implicação muito importante que quando você pega comunidades mais tribais sem tanto recurso tecnológico assim que aí é o caso índios da Amazônia e vários outros locais existe uma lógica de que as coisas não são do indivíduo que está usando elas são do coletivo e as coisas carregam uma relação então por exemplo se você é um índio e você entra dentro de uma venda de um mercadinho e esse mercadinho numa prateleira está cheio de coisas de objetos o índio acha impensável e irracional porque ele não pode pegar um porque assim tem muitos imagina uma prateleira de um supermercado ele mas tem um monte por que eu não posso pegar um eu não vou pegar dez eu quero pegar um então por exemplo a maneira como as relações se constroem nessas sociedades é uma ótima reflexão para pensar a nossa de que existem obrigações tácitas entre as pessoas então por exemplo para a gente é muito reprovável roubar certo você não precisa falar para as pessoas isso é tácito você não pode roubar coisas para várias várias culturas pior que roubar é você não emprestar então muito mais grave do que você ser um ladrão é você ser um sovina você não emprestar as coisas porque como falta muito recurso essas sociedades tem que ser muito coesas as coisas são uma forma de mediação entre os indivíduos uma meia de contato então por exemplo quando eu te dou um presente o exemplo que eles usam no áudio é muito bom eu te dou uma faca então a gente mora numa comunidade pequena eu te dou uma faca essa faca tem um uso mas se eu for visitar você daqui sei lá dois meses essa faca não vai estar mais com você vai estar com o terceiro porque o que ficou entre eu e você é a relação que é o que importa então assim a partir do momento que eu te dou um presente você tem a obrigação de me dar um presente também só que a faca ou o objeto ela é uma ligação ela tem um sentido ligada à relação que eu estou construindo com você e não a necessidade em si da faca você não precisa ter coisas você só precisa lembrar que eu te dei então é muito interessante o Maus descreve isso e o Marcos também o antropólogo descreve isso que nessas comunidades você tem quando você pega alguém criado na sociedade do capital interagindo com essas pessoas você acha que aquelas pessoas são pessoas muito folgadas porque é o seguinte a pessoa chega pra você e te pede algo porque você é obrigado a dar alguma coisa porque você vive em comunidade então ela te pede coisas bem objetivas assim eu estou precisando de um martelo você tem? você dá um martelo pra ela eu estou precisando de uma camiseta você tem uma camiseta? você dá a camiseta só que a pessoa ela não quer as coisas só ela quer manter a relação com você e aí o objetivo é manter o contato porque se ela tiver alguma coisa ela vai te dar e aí isso mostra como por exemplo o dinheiro é uma forma de quebrar relações porque se ao invés de eu te pedir uma coisa eu pagasse por algo o dinheiro tem um sentido de cortar a relação então imagina que você comprou uma coisa pela internet e de repente o vendedor começa a te mandar e-mails perguntando como você está você não vai ficar bravo? sim porque o dinheiro é meio que a licença poética para você não entrar em contato verdade essa crítica do Marcel Maus é genial é muito legal e é uma reação dele ao Thomas Hobbes que fala o Thomas Hobbes é o lobo do homem o homem é o lobo do homem ele vem com isso ele mostra não o objetivo dos objetos naturais é servir como um espaço de troca para as relações das pessoas a partir do momento que você põe o dinheiro o dinheiro é uma interdição é uma forma das pessoas tipo acabar o contato falar estou te pagando fiz uma troca aqui por uma outra coisa para você não entrar mais em contato comigo é genial é uma coisa surpreendente que os objetos tem uma obrigação de se movimentar de estar passando dentro da comunidade para criar um sentido da existência deles e isso é uma ótima crítica à maneira como a gente vive a nossa sociedade agora porque numa sociedade do consumo a gente tem uma tendência a acumular coisas e não a circulá-las não circulá-las então você tem uma tendência a acumular coisas para não se sentir sozinho só que onde seria a solução para você não se sentir sozinho falar com aquele que te dá coisa ou te vende ou por exemplo e aí em várias comunidades por relatos antropológicos a gente vê muito isso tipo você vê uma pessoa que precisa de algo para um índio é impensável você não dar algo se eu vejo uma pessoa que está faltando uma roupa eu tenho que dar algo é a mesma coisa o índio se sente tão mal e não dar algo para alguém que precisa sabendo o que ela tem para ela é tão ruim quanto roubar uma coisa e a nossa sociedade não ela separa muito aqueles que tem daqueles que não tem porque para fomentar a sensação de compra naquelas que não tem então o que é de coletivismo é total só que aí ele coloca um coletivismo não das coisas mas das relações inclusive só para não cair na falácia antropológica não é para você pensar que ah não então os índios sabem como viver a sociedade é melhor não é bem assim é muito difícil você viver no mato a maior parte das pessoas morreria não é que a sociedade deles é melhor mas é uma prova inequívoca de que a nossa sociedade pode ser muito diferente do que é tem muito a ver com o Naro Hoto que a gente acabou de gravar que é sobre o viés de retrospectiva quando a gente pensa ah não a sociedade capitalista não poderia ser diferente poderia sim tanto é que a gente vê outras sociedades que funcionam diferente e as coisas dão certo agora tem uma coisa tem um provérbio popular que diz que os pobres são mais solidários do que os ricos então assim quando a gente vê tragédias acontecendo na periferia por exemplo a gente vê uma movimentação voluntária das pessoas se ajudando sim coisa que é muito mais difícil de ver em classes mais abastadas né e também por causa da falta de recursos as coisas circulam mais entre os pobres isso né as pessoas não elas herdam roupa de outra pessoa né o carrinho de bebê de um vai pro outro né assim não tem essa essa ânsia né de comprar tudo zero quilômetro assim sabe exatamente exatamente então a solidão ela é um coproduto do próprio processo de gestão das coisas e de necessidade de consumo o marketing influencia muito isso o próprio fato de você ter que você ter que consumir algo ou ter que ter algo com uma certa exclusividade te torna diferente dos outros tudo bem pode aumentar seu capital social mas ao mesmo tempo te isola né sim e em alguma hora isso paga o preço sem dúvida então ah eu sou o único cara eu sou o único cara que tem uma Ferrari sei lá pensou num exemplo bem idiota assim eu sou um cara que tem uma Ferrari pouca gente tem tudo bem assim se você usa como um status né de a coisa pela coisa até tudo bem só porque você quer se mostrar diferente mas a partir de uma certa idade é até vamos deixar na descrição também um artigo que fala disso que pessoas jovens gostam muito de carros esportivos rápidos enfim né as pessoas mais velhas gostam de reformar carros como uma forma de ressignificar coisas isso ele se coleciona carros reformados isso ou pega o carro e arruma enfim né com o sentido de manter uma história mas aquele objeto no fundo é uma relação sim aquele objeto não é um totem no caso da Ferrari aquele objeto é uma relação com o passado ou uma relação com os outros no fundo o carro é o que menos importa o que importa é o dia do track day que tem vários carros e aí você vai conversar com a galera de fato é assim a prevalência quando você divide por faixa etária e por renda a renda é uma variável muito importante para descrever o padrão da prevalência de solidão a solidão é mais baixa solidão percebida ela é mais baixa em pessoas com renda mais baixa é inversamente proporcional à renda conforme você vai subindo na cadeia alimentar social um dos coprodutos disso é você se sentir mais sozinho né ainda tem poucos estudos longitudinais porque você vai ter que acompanhar a mesma pessoa décadas para ver ao longo da vida como que muda o estado de solidão delas mas tem um artigo com um N pequeno e tal que eles acompanharam as pessoas acho que quase 25 anos e tem um resultado bem interessante que eles mostram assim que aquelas pessoas em que elas vão aumentando de padrão de vida ao longo da vida de forma proporcional vai aumentando a percepção de solidão e aí voltamos no começo do episódio que é aquela sensação de solidão ligada ao fato das pessoas não conseguirem pensar como você pensa né então quanto mais entre aspas quanto mais rico de dinheiro eu fico menos pessoas são capazes de pensar do jeito como eu penso porque tem menos pessoas mesmo sim sim claro menos pessoas que conseguem imaginar aquela situação isso é bem a questão da alteridade né eu não consigo me colocar no lugar de alguém sei lá não consigo me colocar no lugar de um bilionário de um bilionário exatamente eu não consigo por isso que boa parte deles acabam sendo excêntricos como uma forma de tentar mostrar olha o que eu sou olha como é a minha vida olha o que eu estou fazendo né e isso é um dado bem importante assim que no fundo na verdade na sociedade que a gente vive o dinheiro isola a gente é triste mas é o resultado da maneira como a nossa sociedade se estrutura pois é e é uma crítica que devemos ter e dá pra ser de outro jeito dá pra ser de outro jeito e por isso que eu trouxe o caso dos índios como uma evidência antropológica e também o Marcel Maus vou deixar alguns textos dele sobre essa coisa da dádiva como as coisas podem ser dádivas no sentido de que antes de tudo os objetos carregam relações você está dizendo que tirando os índios que tem lá um estilo de vida bastante peculiar deles bastante próprio você acha que dizer que o capitalismo só podia dar nisso mesmo que deu é um equívoco é uma falácia sim é uma falácia é uma falácia já temos assim vários trabalhos o Marcel Maus é só um exemplo de que o problema não é estruturar a sociedade em função do mercado de meios de produção meios de consumo a ideia não é essa o ponto não é o ponto é você estruturar a sociedade do ponto de vista da desigualdade e de você fomentar um consumo que não é não é sustentável o próprio Marcos coloca no áudio que ele fala um exemplo muito interessante que eu vou deixar como fechamento que quando você olha para o céu e vê as estrelas as estrelas estão muito longe então a luz que você vê na verdade é uma luz do passado os eventos sociais quando a gente pensa em sociedades complexas os eventos eles acontecem e demoram um tempo até a gente perceber o efeito a economia acontece muito isso tem uma quebra econômica os efeitos na população você vê um ano dois anos três anos depois a nossa sociedade do jeito como ela está estruturada hoje ela já quebrou só que a gente ainda não percebeu essa ideia do novo normal na verdade a gente não vai voltar a ter uma vida como a gente teria antes e como vai ser essa vida que a gente vai ter que ter a partir de agora não sei mas o que eu sei é que ela pode ser uma vida muito mais solitária mas ela também pode não ser isso depende do papel das coisas como a gente visualiza os objetos como a gente visualiza a solidariedade e como a gente visualiza a alteridade que é a capacidade de perceber que não sabe e tentar entender o outro ao invés de tentar impor a sua história e a sua verdade sobre eles então é isso né Altair dá pra ser diferente Altair essa é a nossa esperança pela biologia diversidade é sucesso reprodutivo e só dando uma mensagem final pro nosso amigo ouvinte não fique triste porque o seu relacionamento acabou né o mundo é grande as coisas giram nunca se sabe o que pode acontecer por você mas desejamos boa sorte é verdade o fim de um relacionamento é só o começo do próximo exato naruhodô ilustríssimo ouvinte e você já sabe aqui no naruhodô quem faz a pauta é você você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio escreva pra nós podcast arroba naruhodô ponto com ponto br repetindo podcast arroba naruhodô ponto com ponto br e lembre-se mande nome completo idade profissão e a cidade de onde você está falando é isso aí naruhodô este podcast é apresentado por p9.com.br p9.com.br o Obrigado.